O Zap Viva é irresistível porque tem Os desenhos animados mais divertidos Todas as novidades dos famosos E os melhores hits do momento Animação, celebridades e muita música Este é o canal com que sempre sonhou Zap Viva, disponível no canal 71 para pacotes Zap Max e Zap Primo Para mais informações, ligue 935-555-500 Zap Viva, um mundo novo à sua espera O Zap Viva, um mundo novo a sua espera